Olá pessoal, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz, né, de uns barbantes que eu tava precisando. Gente, eu fiquei tão feliz de achar esse azul. Nossa, fazia tanto tempo que eu não encontrava aqui na minha cidade, mas eu encontrei e já comprei dois, né, esse aqui eu paguei, eu paguei 20 reais cada um, esse e esse, esse e esse, 20 reais no Joãozinho, aí ficou 80 reais, né, 4. Esse aqui é a cor 9482, o Pacífico, né, peguei dois. Esse aqui é o Tiffany, 9397. Esse aqui é o Caravela, 9687. Esse aqui eu peguei na Casa da Costura, é o 959, laranja, eu tava precisando, com o meu tá no restinho. E eu peguei outro azul, pessoal, porque é 913, que eu mostrei pra vocês no último vídeo de comprinhas, mas eu já tive bastante encomenda daquele tapetinho verde água, né, e então eu tive que comprar mais, né. Aí eu fui lá na Veneir, né, aqui na minha cidade, comprei esse azul turquesa, a cor dele é 17, comprei esse roxo, né, com a cor dele, ah, tá bem aqui em cima, ai, não vai sair, mas é o roxo, né, aí, pessoal, e lá também eu peguei o Duna, ó, que eu tenho uma encomenda, vocês vão estar vendo mais pra frente, é o 9587. Peguei na cada costura esse aqui. Eu paguei, eu paguei 15 reais no Duna, e nesses dois barrocos na cada costura eu paguei 18, é porque no Joãozinho é mais caro esse aqui. E aí eu fui na loja do Gomes, lá na minha cidade do meu pai, onde eu morava, no São José do Rio Pardo, no meu supermercado Gomes, lá vende barbante. Peguei dois vinhos de dois quilos, porque eu vendo bastante vinho. Peguei esse aqui, ó, um mesclado, gente, que eu faço toalhada de mesa, que vende muito, paguei 10,50, olha o preço, 10,50. E peguei um verde-neão também, que eu vou estar trazendo pra vocês numa encomenda que eu tenho. Então, né, pessoal, então, essa foi minha comprinha, né, que eu comprei. Ah, o joca eu paguei 20 reais, né, 20 reais, é 19,99. Esse de dois quilos aqui, eu paguei 50 reais, no de dois quilos. Então, essa foi minha comprinha de hoje, espero que vocês tenham gostado e esperam aí que logo vocês vão estar vendo, né. Ative o sininho das notificações pra vocês não estarem perdendo as peças lindas que eu vou estar trazendo. Um grande beijo pra vocês, tchau!